Olá pessoal, nesse vídeo pílula a gente vai comentar sobre as síndromes coronarianas agudas, um capítulo extenso e importantíssimo e eu quis trazer para esse vídeo pílula um ponto que é fundamental para resolver questão de prova e para a nossa vida prática, que é a diferença dos trombos nas síndromes coronarianas agudas, angina instável, infarto sem supra e no infarto com supra. Então vamos lá, quando a gente fala síndrome coronariana aguda, a gente sabe que tem três diagnósticos, angina instável, infarto sem supra e infarto com supra. A gente sabe também que a diferença da angina instável para os infartos é que no infarto eu tive lesão do miócito, então ele estourou e liberou CKMB e troponina. Mas uma característica mais importante ainda do que essa é a formação do trombo nessas três síndromes diferentes. E quando a gente avalia o trombo no microscópio, a gente tem que o trombo da angina instável e do infarto sem supra são muito semelhantes entre si e são chamados de trombo branco, rico em plaquetas. Já o trombo do infarto com supra é um trombo diferente, de uma organização diferente, chamado trombo vermelho, rico em hemácias. Rafael, por que que isso é importante para resolver questão de prova? Por quê? O fato daqui ser um trombo vermelho me diz que eu posso e devo usar fibrinolítico para abrir essa artéria, mas aqui não. Por quê? Vamos explicar. Quando a gente dá o fibrinolítico, que a gente chama de trombolítico, ele dissolve a rede de fibrina que forma o trombo e ele libera umas moléculas de trombina que estavam aderidas a essa rede. A molécula de trombina solta é potente agregadora plaquetária. Então, se você utilizar fibrinolítico num paciente com trombo branco, que é o infarto sem supra e angina instável, o que ele vai fazer? Ele vai dissolver a rede de fibrina, mas ele vai liberar molécula de trombina e como o trombo é branco rico em plaqueta, vai se reorganizar maior. Então, piora o quadro do paciente. Mas, quando você usa o fibrinolítico num trombo vermelho rico em hemácias, ele dissolve a rede de fibrina, libera a molécula de trombina, mas eu não tenho muita plaqueta no trombo. Então, ele permanece recanalizado. É por isso que você está autorizado a usar fibrinolítico no infarto com supra e não pode utilizar fibrinolítico no infarto sem supra e na angina instável. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.